Quando o adversário vira inimigo, o ódio ocupa o lugar da mensagem política e a vingança quer substituir a justiça, o estado selvagem toma o lugar da civilização. É o risco que corremos nesse momento. Retrocedemos a barbárie em muitos, variados e cada vez mais chocantes episódios carregados de violência, culminando agora com esse assassinato de um petista na festa de aniversário dele, invadida por um bolsonarista armado. A violência há menos de três meses da eleição foi longe demais. E essa não deve ser apenas uma frase lamentando a tragédia. É preciso que essa ideia esteja na cabeça e no coração de todas as pessoas, que cale fundo nas lideranças do país, em todas elas, sem exceção. Que se transforme numa consciência nacional contra a ameaça de retrocesso civilizatório que o Brasil sofre. Que inverta o sentido da militância que vem predominando na sociedade, recusando o ódio e defendendo o respeito às regras e às diferenças. A Band cumpre seu dever de se empenhar ao lado de cada brasileiro de boa-fé, num esforço necessário e urgente, para que a bandeira da paz, arriada nesse momento, seja hasteada de novo, com mais força e com vigor. E que assim a política possa seguir no seu caminho natural e seguro. Essa vitória será de todos, sem exceção. Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação.